É preciso ceder espaço. É preciso que outras vozes ocupem os lugares que sempre foram ocupados por vozes masculinas. Isso é urgente. Eu acho que a raiva, o ódio, a indignação, a revolta, tudo isso são combustíveis importantes. Ouvir as mulheres, levar em consideração, respeitar a contribuição social, acadêmica, política, histórica das mulheres é um papel importantíssimo na refundação, na reconstrução do país e da sociedade. E eu quero também fazer parte dessa grande rede transformadora. Olá, eu sou Paulo Azevedo e junto com os meus parceiros e parceiras continuamos com a política e ativista dos direitos negros e LGBTQIA+, Erika Hilton, um papo sobre comunicação não violenta, raiva e agressividade, além do nosso quadro Aspas e as ótimas dicas do Escuta Aqui. Vem com a gente nessa ótima continuação dessa conversa. E se você quer ajudar a seguirmos com este espaço de resistência afetiva na podosfera, já sabe, dê o play nos nossos episódios no Arelo e participe da nossa campanha de financiamento coletivo que dá acesso a benefícios exclusivos. Acesse orelo.cc barra almasculina e saiba mais. Então vai lá no Arelo e dê o play no Almasculina. Aspas. Eis algo muito difícil para a maioria de nós. Manter clareza sobre a diferença entre o gatilho ou o estímulo da raiva e a sua causa. O motivo da dificuldade é que talvez tenhamos sido criados por pessoas que usavam a culpa como forma primária de tentar nos motivar. Quando se deseja usar a culpa como meio de manipular as pessoas, é preciso confundi-las, fazendo com que pensem que o gatilho é a causa do sentimento. Em outras palavras, se você quer que alguém sinta culpa, é preciso se comunicar de modo a indicar que seu sofrimento é causado unicamente pela ação daquela pessoa. Ou seja, o comportamento do outro não é somente o estímulo para o seu sentimento. É a causa dele. Entre o estímulo e a raiva, há sempre algum processo de pensamento. O problema é que, em geral, não estamos cientes de nossas necessidades. Em vez de fazer a conexão direta com nossas carências, nos deslocamos para a racionalização e começamos a pensar no que está errado com os outros, pois não atendem às nossas necessidades. Os julgamentos que formamos a respeito dos outros, que causam a raiva, são, na verdade, expressões alienadas de necessidades não atendidas. Livro, o surpreendente propósito da raiva, indo além do controle para encontrar a função vital da raiva, de Marshall Rosenberg. E aqui a gente está trazendo mais uma vez o Marshall Rosenberg, que fala sobre comunicação não violenta. E tem a ver um pouco com o que você já falou aqui, que é essa dificuldade de saber o que sente e saber expressar aquilo que você sente para o outro. E você está num cenário em que isso é demandado de você o tempo inteiro. Saber o que você quer e o que você quer enquanto proposta política, enquanto projeto, para defender um pouco toda a população. Algumas pessoas ainda acham que você está aí por uma causa específica. Não, você está eleita pela cidade de São Paulo. Eu conheço vários projetos que você tem que ultrapassam as questões de gênero e da negritude. Como é que você faz essa ponte entre a raiva minar um pouco essa energia para transformá-la nessa força que você tem agressiva, no bom sentido, de realizadora? Eu acho que a raiva, o ódio, a indignação, a revolta, tudo isso são combustíveis importantes, né? Essa ideia cristã de que nós temos que nos limpar desses sentimentos e vibrar a paz, o amor, gratiluz e todas essas coisas, me parece um pouco castradora de uma potência que nasce exatamente nesses sentimentos. De uma potência que nasce exatamente de conseguir organizar a raiva, o ódio, a dor, a frustração, a revolta, e transformar isso em potência. E transformar isso em projetos que mudem esse sentimento. E eu acho que é isso que eu faço, eu pego essa indignação, essa dor, essa raiva, e tudo isso que poderia ser usado de uma forma muito negativa, porque é isso, nós temos que sentir, mas a gente tem que saber como a gente administra, como a gente organiza de forma propositiva e positiva essas sensações e sentimentos. Não é para se tornar bélico, não é para pensar uma guerra, sabe? É para entender como que tudo isso que está acontecendo me impacta, geram essas sensações, como eu posso transformar isso em revolução, em mudança, em transformação. E aí é esse gás, é essa energia que vem para a gente seguir lutando, para a gente dizer, sim, eu preciso dessa determinação. Essa dor me move, essa dor me faz me movimentar, essa dor me encoraja, essa revolta, essa indignação me traz garra para dizer, eu não me conformo com isso, eu não vou permitir que seja assim para sempre. Eu quero também fazer parte dessa grande rede transformadora, dessa grande rede de mudança. E esses sentimentos, eles incursionam a gente, se nós soubermos administrá-los, organizá-los, elaborá-los de uma forma positiva. Cá entre nós, o que você acha que nós, não só homens ou pessoas que se identificam como homens, podemos fazer para reconstruir o Brasil? Abrir mão um pouco dos privilégios e ouvir. E levar em consideração aquilo que as mulheres produziram sobre sociedade e sobre masculinidade. ouvir as mulheres, levar em consideração, respeitar a contribuição social, acadêmica, política, histórica das mulheres, sem sombra de dúvida alguma, é um papel importantíssimo na refundação, na reformulação, na reconstrução do país e da sociedade. E ceder lugar, sem sombra de dúvida alguma. É preciso ceder espaço. É preciso que outras vozes ocupem os lugares que sempre foram ocupados por vozes masculinas. Isso é urgente. Eu acho que esse é um caminho que dá para a gente avançar, assim, ó, muitas casas. Dá até para passar de ano, né, Érica? Dá, super, super, super. Escuta aqui. Érica, dicas para a gente, por favor. Filme, livro, documentário, o que você quiser trazer aqui para a gente. Canais para a gente aprender sobre política, o abecedário, a alfabetização de adultos. Vamos lá. Livro eu vou indicar. Parte de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Quem não conhece essa obra, não conhece o que é a vida, não conhece o que é a poesia, o que é a antropologia, o que é a filosofia, o que é a sociologia, porque para mim essa mulher é tudo isso em uma única mulher. Está aqui na minha frente, num quadro lindo, né? Aqui na minha frente tem Carolina, eu e Marielle Franco, numa obra que um artista de rua me presenteou. E sempre que eu olho para a Carolina e também para a Marielle, me sinto inspirada a seguir, a viver, a lutar, a acreditar que as coisas podem mudar. Então, o quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, é uma coisa que eu indico muito. Canal de Política, aí eu vou indicar que vocês assistam Rita Von Hunts, Tempero Drag, Rita Von Hunts, é uma drag que fala sobre política, que fala sobre questões sociais e que tem o meu total respeito, a minha total admiração pela forma como conduz o tema, pela propriedade com que fala sobre as coisas, pela eloquência, pela clareza, pela didática. Série, olha, eu não sou muito de séries, assim, eu não sou muito de televisão. Eu gosto de televisão, vou aqui confessar, todo mundo sabe, em todo lugar que me pergunta eu falo, eu gosto de televisão, eu cresci vendo muito televisão, mas eu cresci vendo televisão sobre a influência das minhas avós. Eu ficava com as minhas avós à tarde, depois da escola, no final de semana, com a minha avó paterna, e eu cresci vendo televisão com as minhas avós. As minhas avós são a minha influência de televisão. Não resta dúvida alguma disso, assim. Me formaram enquanto telespectadora. E aí, assim, série, assisto, assisto séries. Mas quando eu tô em casa, quando você tá em casa aqui, você liga a televisão, você coloca um filme, você coloca uma série. Não, não coloca um filme, não coloca uma série. Eu coloco mulheres na Gazeta, pra ver uma culinária, pra ver uma fofoca. Eu não gosto da Sônia Abrão, mas a minha avó toda a vida viu Sônia Abrão. Sônia Abrão era tema de café da tarde, com o tio, com a minha tia, depois de chegar lá do serviço, bota uma Sônia Abrão. Até um caso de família, às vezes, quando eu tô com muito espírito bom, eu deixo rodando. Porque ali a coisa é tóxica mesmo. Ali é nível baixaria, baixo astral, baixo nível. Mas eu assisto, e eu assumo isso com muita tranquilidade, porque essa é uma herança que eu carrego de minhas avós. Minhas avós deixavam o SBT, a Gazeta, a rede de TV ligada à tarde, fazia bolo, comia, e falava da fofoca, e falava com a vizinha. E isso, pra mim, é afetivo. Isso, pra mim, traz afeto. Isso, pra mim, lembra das minhas avós, que, graças a Deus, ainda estão vivas, mas eu não tenho mais tanto contato quanto tinha na infância, porque a vida não permite. Mas eu vou indicar uma série, pra não falar, nossa, que chula, né? Mas sabe o que eu acho interessante disso que você tá comentando aqui? Porque, cada vez mais, eu acho que a gente vive fora do Brasil. Brasil real, eu acho que é esse do caso de família. Eu acho que é esse da Palmirinha, o Brasil real. Porque a gente fica, São Paulo, Rio, numa coisa wannabe. E parece, eu tenho uma sensação que eu odeio muito, é que se você não tá antenada na série que tá bombando, se você não é fã da Netflix, parece que você não é culta o suficiente. Você não pode ficar naquele hall. Você tem que ter vergonha de falar o que você é, de fato. E eu não tenho nenhum problema de falar, porque eu não quero estar em hall nenhum. Eu não preciso dessa legitimidade. E me parece isso. E eu tenho um pouco de preguiça disso. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, muito duros. E tem uma série na Netflix que chama One Day at a Time, que é um dia de cada vez, eu acho a tradução, não sei, não falo inglês, que é de mulheres cubanas que vivem nos Estados Unidos, então migrantes vivendo nos Estados Unidos, que trata a questão LGBT, trata a questão da migração, mas com humor, com leveza, com muita graça, com amor inteligentérrimo, assim. É muito cativante aquelas mulheres imigrantes dentro dos Estados Unidos. e então One Day at a Time é a série que eu indicaria. Você indicou também a Rita Von Hunt, que é um dos episódios mais ouvidos aqui do A Masculina, que é uma aula sempre escutar a Rita e a participação dela aqui foi incrível. Eu queria te trazer algumas dicas e queria sua participação nessas dicas minhas. Olha a nossa sincronia, Érica. A primeira coisa que eu queria indicar para quem está acompanhando o BBB e nunca tinha ouvido falar na Linda Quebrada, assista o documentário Bicha Travesti, premiadíssima em Berlim, em tudo quanto é lugar, está no Globoplay e que é com a Linda Quebrada, mostra um pouco da trajetória dela, mostra a relação dela com a mãe, com as amigas, com a Lineker, com muitas outras artistas. Se você não quiser ver o documentário inteiro, assista só o começo na qual ela está de frente para a câmera mandando um recado para o patriarcado. Ela fala, vamos aprender suas técnicas e manipulá-las. Esse documentário é incrível, 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 Está assistindo o BBB? Claro, eu sou bebezeríssima, eu sou bebezerérma. Na última edição eu estava mais, porque estávamos todo mundo trancado 24 horas antes de casa na pandemia, eu tinha mais possibilidade. Agora com a agenda eu não estou tão BBBzenta, mas eu sou super BBBzenta. E queria trazer o documentário Pray Away, que você comentou da Igreja Êxodos, eu assisti esse documentário é assustador. Então, eu ainda não assisti o documentário, eu sei da existência dele, mas eu não assisti. É um documentário icônico, porque ele traz todas as perspectivas nos anos 70, 80, 2000, de pessoas que sofreram com essas terapias de reorientação sexual. É uma mistura de igreja, Estado, política, dinheiro, e gerou uma série de suicídios, depressão, overdose de pessoas que passaram por esses tratamentos, liderados por pessoas sem qualquer formação na área de psicologia, de saúde. uma coisa tão assombrosa, ver uma realidade dessa acontecendo, e o desespero das pessoas para serem aceitas nas comunidades, nas famílias, e colocando a homossexualidade como um comportamento para ser erradicado, para entrar no reino dos céus e ser aceito pela sociedade. que louco. Está na Netflix, os depoimentos, e você vê ex-líderes que viraram garotos de propaganda na América de uma ex-lésbica e um ex-gay, vou dar só esse spoiler, que foram capa da Time, tudo, tipo, ex-gays com filhos, só que esse cara foi escondendo dele mesmo até o ponto dele ser pego num bar gay. Olha, aqui que a pessoa se sujeita, né? E por último, trazer uma série chamada Love Life, que está na HBO Max, que conta a história de pessoas que estão lidando com a desconstrução do ideal romântico. Também é muito interessante porque mostra as tentativas que a gente tem nesse mundo tão de amores líquidos de buscar um amor, buscar um afeto e romper com essas idealizações românticas com as quais a gente foi criado. E, Érica, como é que faz para te achar na rede? No Twitter, eu sou Érica K. Hilton. No Instagram, eu sou Hilton, underline Érica. E no Facebook, eu sou Érica Hilton. Gente, maravilhoso. Só faltou o 0800 aí, né? Para a gente poder ligar para saber o que fazer. TechPix. TechPix. Aliás, mande o Pix, né? Estou aceitando. A gente aqui no Almasculina funciona em esquema de apadrinhamento, então a gente queria a sua indicação de alguém e por que você está indicando essa pessoa para estar aqui no Almasculina? Nossa, gente. Ai, meu Deus do céu. Não quero ser injusta com ninguém. Pode indicar várias pessoas, então. Eu queria indicar Mara Sobral. Mara Sobral é uma mulher negra catadora de uma cooperativa de catadoras aqui da cidade de São Paulo e é uma mulher que tem uma força, que tem uma garra, que tem uma energia, uma disposição de viver, nos ensina tanto. É uma Carolina contemporânea, uma Carolina do hoje, de agora. Mara Sobral, eu indicaria muito Mara Sobral. E eu indicaria também Cecília Delacroix, que é uma artista, multiartista, travesti, negra, tem um trabalho muito interessante com a música, com a poesia, com o corpo. Então, eu acho que esses dois nomes, assim, poderia indicar Potências tem de monte, mas eu acho que eu indicaria a princípio essas. Tem aí a Karen, então. Ah, olha, é uma lista. Se você quiser, eu te passo uma lista. Eu sou mineiro, Érica, promessa é dívida. Se você falar isso, eu baixo aí na Câmara e vende máscara, três doses. Cadê minha lista? Cadê a lista? Cadê a lista? Eu votei em você, é permuta. Eu voto. Promessa, vereadora, você sabe fazer promessa, esses políticos só vivem de promessa. Só vivem de promessa, quero ver ter meu voto de novo. Érica, querida, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, te desejo toda a saúde, toda a proteção, toda a sorte do mundo. E essas guias que você traz aí no seu gabinete, Marielle Franco, quem matou Marielle Franco, até quando vamos falar isso? Carolina de Jesus, padroeira nossa, das letras, essa mulher incrível que você trouxe aqui no nosso Escuta Aqui. E obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é raríssimo. E pode contar com a masculina e acredito que com todos os nossos ouvintes aqui para a reconstrução desse país tão devastado, viu? Vamos seguir juntos, porque juntos somos mais fortes e há muita capacidade, muita potência em nós, por mais que eles queiram destruir, dizer que não, eles dizem que não, porque eles têm medo exatamente do rebuceteio que somos capazes de fazer e que já estamos fazendo e faremos cada vez mais até que, de fato, tenhamos equidade, justiça, dignidade, liberdade para todos, não somente para nós. Eu acho que isso que você coloca, ele é muito importante. A minha política, ela não é uma política para travestis, para negritude, ela é uma política para as pessoas. É claro que o enfoco nesses grupos dá do tamanho da precariedade e da vulnerabilidade, mas nós falamos de sociedade e a sociedade é composta por essa diversidade. E quando nós pensamos em dignidade social, em emancipação social, econômica, educacional, em vida, nós estamos falando disso para todos os indivíduos, para todos nós. E isso tem que ser feito de forma coletiva e horizontal e nós vamos fazendo isso juntos. E eu quero agradecer a sua condução, quero agradecer a troca, quero agradecer o espaço. Estou aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Batam as portas desse gabinete, estão sempre escancaradas a todos que chegam aqui, porque esta é a casa do povo e é assim que deve ser. E no que precisar, conte comigo, estou sempre à disposição. Um beijo e muito obrigada. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, Erika Hilton e Christian Dunker e também a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram arrobaalmasculina e se inscreva no nosso canal no YouTube e participe no nosso canal no Telegram. Basta procurar no aplicativo por almasculina ou acessar t.me barra almasculina. Também visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns e as dicas do escuta aqui. Anota aí almasculina.com.br Se você quer levar o conteúdo do Almasculina para sua empresa ou evento, envie um e-mail para contato arrobaalmasculina.com.br Tem sido um prazer compartilhar essa rica experiência dos nossos encontros sobre autoconhecimento, diversidade, vulnerabilidade, entre tantos outros temas sempre relacionados às masculinidades para quem se identifica como homem ou convive com um. E colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site orelo.cc barra almasculina. E agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Ângela Mucida, Danilo Azevedo, Felipe Rocha e Juliana Dias. Mais uma masculina fica por aqui e é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem arroba conza01, Vitor Vieira nas artes e fotos arroba Vitor Vieira Fotografia, Luísa Guimarães nas mídias sociais arroba luísa.fguimarães, glaurasantos arroba glaurasantos e soraya azevedo arroba alves de azevedo soraya na colaboração e eu, Paula Azevedo na idealização, roteiro, edição e apresentação arroba paulazevedo oficial. Esse podcast é realizado pela ConCultura e você que nos deu prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado, cuide-se e até o próximo encontro. e até o próximo encontro.